Os bombardeamentos e a falta de bens de primeira necessidade complicam cada vez mais a vida de quem quer sair da Ucrânia. Tal como nos conta o enviado especial da Record TV à Polónia, Leandro Stoliar. No meio da madrugada, o polonês Lukas recolhe donativos que leva sozinho para a Ucrânia. Somos vizinhos e me sinto na obrigação de ajudar, diz ele. A missão tornou-se ainda mais perigosa depois que as duas maiores cidades ucranianas foram bombardeadas intensamente. Em Kárkiv, um míssel atingiu o prédio do Palácio do Governo Local. Dias atrás, nossa equipe esteve no mesmo lugar durante uma reportagem para o Jornal da Record. A quantidade de refugiados chegando na Polônia é tão grande que os bombeiros aqui da capital Varsóvia fizeram uma mega operação para dar auxílio a essas pessoas. Todas essas vãs aqui são usadas pelos bombeiros para transportar os refugiados até os lugares onde eles vão morar. Segundo o governo polonês, em 24 horas, mais de 100 mil pessoas atravessaram a fronteira para entrar no país. E a maioria não tem para onde ir. O polonês Mikolaj abriu a casa para receber uma família que fugiu da Ucrânia. E já se diz amigo dos refugiados. Eu fico bem por estarem seguros, porque essa é uma situação dramática. Eu vou até a fronteira pegar mais gente para trazer para a casa de amigos, conta o polonês. O dentista Elvin disse que fugiu quando as tropas russas cercaram a cidade. Depois de quatro dias de bombardeios, eu aqui já me sinto em casa, diz aliviado. Sem uma trégua na guerra, milhares de ucranianos fogem do país, no que já é chamada de a maior crise de refugiados do século na Europa. As pessoas enfrentam o frio e a fome para fugir da guerra. Segundo dados da Agência da ONU para os Refugiados, o número de imigrantes já passa de 677 mil e pode atingir mais rápido do que se previa os 5 milhões de ucranianos deixando o país. De acordo com uma pesquisa feita na Polônia, 74% dos cidadãos acreditam que é alta ou média a possibilidade de um ataque russo ao país. O brasileiro Ezron é casado com uma polonesa e está com medo da guerra. O que a gente gostaria muito é ir embora no Brasil, mas no caso, como a empresa dela está querendo preencher formulário, ninguém sabe, nunca passaram por isso nessa turma nova. Então, ninguém sabe, fica falando, vou falar com o gerente, vou falar com o gerente. Então, só fica fazendo a gente esperar. O casal já começou a tomar providências para tentar se proteger. A minha mãe, ela me ligou antes de começar tudo e ela falou que vai acontecer algo com certeza e ela falou pra mim, pra sacar dinheiro do banco. Ela estava um pouquinho, eu acho, exagerando, mas às vezes eu acho que é melhor exagerar do que não fazer nada, né?